Bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é a Pô Roberto. Hoje a Pô trouxe uma historinha bem legal, a historinha do passarinho e a sua cor. Qual será que é a cor do passarinho? Vamos lá? Vamos aprender a historinha dele? Vamos relembrar? Tá bom. Vou começar, tá? Senta aí, chama a mamãe, o papai, a titia, chama quem vocês quiserem para assistir o vídeo com vocês, tá? Era uma vez um passarinho. Ele tinha a cor bem branquinha e ele amava ficar voando. Porém, um dia ele teve uma ideia. Ah, sabia que eu queria mudar de cor? Eu não quero ser branquinho mais. Já sei, eu vou pedir para a Fadinha. E aí ele chamou a dona Fadinha e falou para ela, Fadinha, eu queria tanto mudar de cor. E ela, mais que depressa, falou, tudo bem, assim vai ser. Vamos mudar de cor? Sim, Sarabim. E o passarinho ficou amarelo. Olha que cor linda que eu estou, toda amarelinha. Muito bem, agora fique com a sua cor. E a Fadinha foi brincar lá com as amiguinhas dela. E o passarinho voou, voou, mas daqui a pouco ele não gostou. Ele voou tão alto que ele viu que ele estava da cor do sol. Ah, não, não quero ser da mesma cor do astro. Quero ser de outra cor. Já sei, vou procurar minha amiga de novo. E aí ele voou, amiga, amiga. E a Fadinha veio até ele e falou, oi, seu passarinho. O que o senhor deseja? Sabe o que é? Não quero ser amarelo. Amarelo é a cor do sol. Quero ser de outra cor. Tá bom, seu passarinho. Vamos lá, vamos mudar de cor. Sim, Sarabim, vamos mudar de cor. Que cor é essa? Nossa, que cor linda. É uma cor verde. Nossa, que cor mais bonita. E aí, ele ficou todo feliz. E a dona Fadinha falou, seu passarinho, seu passarinho. Agora, pode ir brincar e ver se fica só dessa cor. E ela foi brincar com suas amigas. E aí, seu passarinho voou pra lá, pra cá. Quando ele percebeu que a grama era toda verde. Ah, não. Eu não quero ser da cor da grama. Senão, vamos confundir. Eu quero ser de outra cor. Dona Fadinha, dona Fadinha. E a Fadinha veio voando. Fala, seu passarinho. O que o senhor deseja? Sabe o que é? A cor verde é a cor da grama. Não quero ser verde. Quero ser de outra cor. Tudo bem. Vamos trocar de cor. Nossa, que cor que é essa que ficou em mim? Nossa, essa cor. É a cor vermelha. Nossa, muito bonita essa cor. Agora eu gostei. Agora eu quero essa cor. E aí, ele começou a brincar. Tá bom, seu passarinho. Mas vê se fica dessa cor. E ela voltou a brincar novamente. E ele voou, voou. Só que, de repente, ele percebeu que as florzinhas tinham cor vermelha também. Ah, não. Não quero mais ser da cor vermelha. Quero ser de outra cor. Dona Fadinha. E a Fadinha veio de novo. Pode dizer, seu passarinho, o que o senhor deseja. Sabe o que é? A cor vermelha é a cor da flor. Não quero ser vermelha. Quero mudar de cor. Tudo bem. Assim vai ser. Sim, sabe? Vamos mudar de cor. Qual será essa cor? Qual será essa cor? É a cor azul. Nossa, vocês gostam da cor azul? Ah, você gostam da cor azul? Pois é. O passarinho ficou lindo. Pronto, senhor passarinho. Já mudou de cor. Qualquer coisa, o senhor me chama. E ela voltou para brincar. E ele voou. De repente, ele olhou para um lado, olhou para o outro. Ah, não. A azul é a cor da nuvem e do céu. Não quero ser azul. Vou lá trocar de novo de cor. Dona Fadinha. E a Fadinha voltou. Oi, senhor passarinho. Já sei, já sei. Quer mudar de cor de nuvem. É, sabe o que é? Azul é azul. É cor do céu. Não quero ser azul. Então, tá bom. Sim, sabe? Vamos mudar de cor. Olha a cor que ele ficou. A cor preta. Era um passarinho tão diferente. Ninguém tinha essa cor. E cor preta era aquela cor forte que de longe todo mundo enxergava ele. Pronto, seu passarinho. Agora você não pode reclamar. Está todo pretinho. E aí, seu passarinho olhou, olhou. Ai, que cor triste. Eu não quero essa cor. Dona Fadinha, pode mudar de cor? Não gostei? Não. Tá bom, seu passarinho. Assim vai ser. Sim, sabe? Vamos mudar de cor. Olha o que a Fadinha fez dessa vez. Deixou ele cheio de pintinha colorida. Um monte de cor. E agora, seu passarinho? Você gostou? Agora tem todas as cores. Ah, não. Todas as cores? Agora eu não tenho mais a minha cor preferida. Agora eu estou tudo misturado. E não existe nada igual eu. Não quer. Não, 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 não. Dona Fadinha. Tá bom, seu passarinho. Tá bom. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Você já foi de todas as cores. Já sei. Quero voltar a ser como eu era antes. Ai, tá bom, seu passarinho. Bora lá, então. E o passarinho voltou a ser branco. Muito bem. Agora sou eu. Afinal, eu nasci assim. E vou continuar assim. Preciso me aceitar. Eu sou lindo como sou. E aí, o seu passarinho aprendeu a lição. Que não precisa mudar de cor para ser especial. Basta ser ele mesmo. E assim, ele aprendeu que não precisava agradar ninguém. Bastava ser ele mesmo. Pois é. Tá vendo o que ele ensina para a gente? Crianças. Vocês são especiais como vocês são. Não importa a cor. Não importa o tamanho. Não importa o jeito. Você é muito especial. Por hoje é só. Depois a prova vai voltar. Tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe vocês. Tchau. 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 Tchau.